A energia necessária para você levar adiante o estudo, a evolução e a construção dessa curadoria que iria e que vai direcionar o seu conteúdo. Legal? Então, voltando na parte de direcionar o seu conteúdo, decidiu que vai ser expert? Bacana. Aí vem as ações físicas. O que eu tenho que fazer para ser um expert? Você tem que, primeiro, abrir o seu Instagram, tem que ser uma página aberta, seu perfil tem que ser aberto. Ah, uma parte, um parênteses, tá? Eu falo muito de Instagram e eu vou falar muito do Instagram porque é a principal plataforma que a gente tem para a questão do expert profissional. É através dela, é ali onde é aplicada toda uma metodologia que vai te fazer performar melhor e que vai te fazer ser remunerado por essa performance. Legal? Então, a gente vai estar falando sempre de Instagram, a gente vai falar muito de Instagram. Então, continuando. Eu vejo o perfil fechado. Meu, acaba. Pá. Já falei em outros vídeos. Depois você corre no meu feed lá no Instagram, lê sobre isso, as razões. Mas o que importa agora é que ele seja aberto. Ele é uma vitrine. Legal? Ele é uma vitrine. Segundo ponto. Se ele é uma vitrine, é porque ele é uma área onde você pretende trabalhar. Ele é um local de trabalho. Então, você tem que tratá-lo com todo respeito, dedicação e carinho que a sua área de trabalho merece. O que eu quero dizer com isso? No seu Instagram, até hoje, se é que você tinha um, o que as pessoas comuns fazem? Elas postam foto de família, elas postam foto de prato de comida, postam foto do passeio. E é para isso mesmo. O Instagram foi feito para isso. Legal? Mas não o Instagram do Expert. O Instagram do Expert não foi feito para isso. O Instagram do Expert é um local onde ele vai falar da expertise que ele tem, onde ele vai construir um conhecimento, onde ele vai atrair uma audiência e onde ele vai apresentar as soluções que ele desenvolveu para essa audiência. Que são os infoprodutos, que são as mentorias, que são os close friends, que são os grupos de WhatsApp, que são as comunidades que ele fundou. Tudo isso vai desembocar nessa cascata do Instagram. Legal? Então, voltando. Tem que estar aberto, tem que ser tratado com o devido respeito, porque é uma área, um local de trabalho, você vai pôr o seu conhecimento lá, trata ele com muito respeito, não usa ele, e aliás, não faça isso no local nenhum da internet, para ficar apontando falhas e defeitos dos outros. Legal? Se você viu uma falha e um defeito está te incomodando tanto, cara, que eu sei que tem gente que é bitolada com isso, tem gente que não consegue ver um erro de português e ficar quieto e concentrado no conteúdo, se você é desses, infelizmente, né, e tem que falar, não se cale, vá lá, chama a pessoa no direct e fala uma, duas, três, quinze vezes, quantas vezes você achar que deve falar. Mas não faça isso publicamente, porque eventualmente isso vai pegar muito mal, e não faça, tá? Não faça. Então vamos voltar ao que a gente precisa aqui. Então se você acha que sabe pouco, não tem problema, porque o seu conteúdo vai ser construído a partir dessa questão da curadoria, tá? O que é a curadoria? Como a gente faz isso? Existem várias técnicas de fazer. No próximo vídeo, em nenhum dos próximos vídeos, eu pretendo falar um pouquinho mais e demonstrar como se constrói uma linha de curadoria, mas nada mais é do que um alinhamento de um assunto, do conteúdo que você fala, já pensando nesse conteúdo, suportar um curso, tá? Suportar um treinamento. Vamos criar uma hipótese mental de que você já vai dar um treinamento, tá? Você já chegou no finalmente, sua audiência já comprou o seu treinamento, já entendeu tudo que você pode passar para eles. Então, nesse momento, faça o exercício mental de voltar, pegar o seu conteúdo, pautado e transformá-lo em um curso. Ele serve para isso? Se ele serve para isso, jóia, sua curadoria está no caminho certo. Se ele não servir para isso, você precisa alinhar essa questão da curadoria. E aí como é que você vai fazer isso? Você vai aprendendo nos próximos vídeos, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas a questão é entender o alinhamento, é entender como que a coisa tem que funcionar, legal? Gente, mais um pedido de desculpa aqui. Eventualmente eu posso me empolgar e estar falando com você como se você estivesse aqui, né? E aí levar para um assunto muito... levar as coisas muito para o pessoal, talvez um jeito de colocar, uma entonação de voz. Mas é o jeitão da madeira, legal? Quem me conhece já sabe que eu sou assim, né? E quem ainda não me conhece, com o tempo aí, ao longo desses 365 dias, vai me conhecer melhor. Legal, gente? Então vamos lá. E como que eu vou resolver a questão para você, assim, de bate pronto, de você saber pouco, né? De você ter pouco conteúdo, conteúdo raso. Voltando, você já deve ter a sua bagagem lá do offline que você vai trazer para cá. E como é que você vai fazer isso? Eu vou te indicar que você descubra três, três, não quatro, nem dois, mas três perfis, os quais você possa identificar quem são dentro da sua área, tá? Dentro do seu nicho, esses três perfis são perfis que você admira. Legal? Então você vai modelar esses três perfis, mas você vai modelar, não é uma cópia, é uma modelagem. O que você vai pegar nessa modelagem? Você vai pegar, importante, como o expert está se comportando, como ele está se vestindo, sobre o que ele está falando e como ele está falando. Nesse momento, talvez você não tenha ainda total desinibição para estar gravando um vídeo. Mas é importante que você gere alguns conteúdos em vídeo, tá? Ideias em vídeo são mais fáceis de serem transmitidas. Mas se eventualmente você tiver muita dificuldade para transmitir uma ideia em um vídeo, usa um post estático. Bota lá uma foto, uma frase que resuma isso da ideia que vai ser passada e faça uma cópia que transcreva algum conhecimento, que passe algum conhecimento, modelando aquilo que aqueles três que você está acompanhando estão fazendo. Ou seja, o cara escreve na foto? Beleza, escreve na foto também. Ele não está escrevendo na foto? Ah, eu captei que ele não escreve na foto, ele põe uma foto do assunto. Ou ele não põe uma foto de nada que tenha a ver com o assunto, mas de um benefício que o assunto resolve, de uma dor que aquele assunto cura. E aí você vai acompanhar isso, vai fazer também, vai começar a gerar o seu conteúdo. Legal? Identifica sempre esse modelo, tá? E vai sempre por onde esse modelo está indo. Sem copiar, sem fazer plágio, sem postar exatamente a mesma coisa. Acrescenta valor, porque esse valor que você vai acrescentar é a análise. É a relevância do conteúdo que você está gerando. E é por conta dessa simples análise, que parece simples para você, mas que para a sua audiência vai ter um imenso valor, é por conta dessa análise que as pessoas vão te seguir. Entendeu? Porque a informação, ela existe de monte. A informação está no Google, a informação está no noticiário, está nos mainstreams, a informação existe. As pessoas sabem onde buscar a informação, mas as pessoas não querem a informação simplesmente. Elas querem a informação com a relevância do conteúdo, que você inseriu nela. Entendeu? Elas querem o conteúdo que transforma, elas querem a informação mastigada, elas querem o como, né? E é isso que você vai passar através do seu conteúdo. Legal? Gente, de novo, muito obrigado. Eu creio que vai ser um prazer, vai ser uma aventura, esse negócio dos 365 vídeos. Se eu falhar, eu vou ficar muito chateado comigo mesmo, porque é um desafio para mim próprio, né? Para mim mesmo. E eu fico feliz de poder estar ajudando você, de poder estar gerando um conteúdo que transforma a sua vida, né? E eu volto a falar, se isso fizer sentido para uma pessoa, uma pessoa, eu já estou feliz. Legal? Um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.